Oi, eu sou a Paula Camorim, maquiadora, e hoje eu venho da continuidade aos nossos vídeos sobre Makeup Beauty. A Makeup Beauty é uma maquiagem bem clean, que parece que não está usando nada, mas sim, meu bem, você está usando tudo e a gente vai começar a falar sobre isso, porque eu quero trazer pra vocês uma forma simples, fácil, prática de você fazer a sua maquiagem, tá? Tá, contorno. Não. Primeiro, eu falei do corretivo no outro vídeo, tá? O corretivo pra gente corrigir qualquer imperfeições. Mas o próximo passo da Makeup Beauty é o contorno. O contorno vai ser feito, geralmente, com um corretivo ou uma sombra num tom escuro da sua pele, porém, muito importante, acinzentado, tá? Precisa ser um tom acinzentado por quê? Pra ficar suave, pra ficar delicado, pra ficar parecendo que é a sua pele real. Então, e não, ó, você fez um contorno? Entendeu? Não, não é. Essa é a proposta que eu venho trazer pra vocês. A gente, eu fiz um contorno aqui, um contorno aqui, e esse contorno, né, eu fiz também no nariz, tá? Mas ele precisa ser acinzentado, né, tanto o contorno que você vai usar, ele em creme, ou ele é líquido, né, como é, ou ele só um pó, mas precisa ser um tom acinzentado. Pode ser um marronzinho, mas sempre com fundo acinzentado, pra que dessa forma você dê a impressão de sombra, porque precisa passar impressão de sombra, tá bom? Não é pra usar cinza, não, mas é um marrom acinzentado, sempre mais puxando para o cinza, como a sombra Harmony da MAC, ela é perfeita pra isso. Eu vou trazer aqui pra vocês, aqui, essa aqui é a Harmony da MAC, tá? Essa de cima aqui. Ela é uma sombra que é marronzinha, porém, ela tem um fundo, ó. Ela fica boa pra fazer contorno, dependendo do tom da sua pele. Essa outra sombra aqui, ela chama Definitivo. Olha a diferença dela. Ó, ela já é escura também, fica linda pra fazer sombra, né? Quer dizer, isso aqui não é uma sombra, isso aqui é um blush, tá? Mas são cores que a gente pode usar também. Tá vendo a diferença dessa pra essa? Então, enfim, são cores, ó. Eu vou mexer, vou misturar aqui, mas elas, ó, a outra fica bem mais marcada e a outra já fica mais suavezinha, entendeu? Então, você tem que procurar uma que, pro seu tom da sua pele, vai dar essa sensação de profundidade. Por isso que o ideal é um tonzinho mais acidentado, pra que o contorno, né, você consiga retornar as sombras do seu rosto, né? Ou redesenhar o seu rosto, dependendo do formato do seu rosto, mas sempre nesse contorno, num tom mais acidentado, tá? Eu digo dependendo do formato do seu rosto, porque eu tenho um rosto mais oval, né, então eu tenho as bochechas maiores, mais arredondadinhas. Então, um contorno, tipo contorno cadastro, já não vai ficar uma coisa tão bonita, não vai ficar, né, vai ficar bonito, não vai ficar harmônica. Porque o meu rosto é um rosto mais pequeno, né? Agora, pra quem tem um rosto mais comprido, fica um rosto, aí sim, um queixo mais quadrado, vai ficar lindo aquele tipo de contorno. Então, assim, essa é a questão da Makeup Beauty, você tem que entender o seu rosto, o que ele precisa e o que você quer mostrar com esse rosto. Porque não tem como eu fazer um contorno daquele e não parecer que tá estranho, porque o rosto é menorzinho, entende? Então, analisa o seu rosto, analisa como é a sua beleza. E dessa forma, a Makeup Beauty vai conseguir te ajudar, porque a maquiagem tá aqui pra realçar a sua beleza, realçar quem você é. E dessa forma, sim, você vai se sentir muito mais bonita, muito mais confortável, muito mais confiante em você. Porque a sua imagem está te realçando, tá legal? Então é isso, vamos para o próximo passo. Beijo!